Fala aí galera, beleza? Aqui é o Paulo da SUGPC e é quinta-feira, essa é quinta-feira, quinta de TBT e tem mais um vídeo aí de uma máquina que ficou lá pra trás daquele nosso cartão de SSD sumido barra chava que tava com defeito, tá? Essa máquina aqui no caso remete a gente lá em 2018, tá galera? Enfim, cinco anos se passaram, uma curiosidade do ano de 2018 que é aquele jogo Among Us que muita gente foi jogar só acho que em 2020, 2021 que ele estourou, ele foi criado nessa época, tá galera? Só uma curiosidade, né? Já que eu dei ênfase no ano de 2018, uma curiosidade do ano, tá? Então, sem enrolação, essa máquina aí galera, até um motivo de orgulho aqui pra loja que era uma máquina chamada Battlebox Essential. Hoje você ainda tem ela no site mas na época ela realmente foi uma ação, né? Da NVIDIA, tinha o badge que veio da gringa, coisa fina, né? A gente colocava o adesivo da NVIDIA ali no computador e apenas poucos parceiros, galera, tiveram essa linha oficial mesmo que a NVIDIA falou, ó, vai lá, coloca a marca aí no seu computador você tá, ó, fechado com a gente, toma aí esse monte de badge aí pra pregar nos computadores, né? Então, era a linha Battlebox Essential e a Battlebox Ultimate, que era uma outra linha mas o de hoje Battlebox Essential. E o que que tinha que ser a configuração dele, galera? Vamos pra lá, pra parte legal. Na época era um i5 de oitava geração, né? 8400 com placa uma H310 da Gigabyte a placa de vídeo era uma Galaxy 1060 de 6GB, isso mesmo, galera. Placa que muita gente até hoje, né? Enfim, funciona super bem, é uma placa excelente pra época com super custo-benefício de preço e potência 8GB de memória crucial, balística, né? Um HDzão de 1TB em 2018, acredito, se quiser o SSD também ainda não... tava começando ali a pegar, realmente não era nada. Você viu, a máquina tinha 8GB, né? Então, na época funcionava muito bem com HD de 1TB, no caso da Western Digital, que tá instalado uma fonte Game Max 500W e esse gabinete já com 3 fãs azul em LED da Camex, galera. Realmente uma máquina bem legal mesmo pra época. Eu acredito que quem ainda tenha hoje essa máquina ainda esteja performando muito bem em alguns jogos, tá, galera? Então, realmente é uma marca bem legal. E o que a gente fica feliz é porque a NVIDIA reconheceu o nosso trabalho, viu que a gente sempre trabalhou direitinho e colocou a gente ali no hall das lojas, né? Que poderia vender o Battle Box Essential. Então, isso aí deu muita moral pra gente e eles não iam colocar isso, galera, numa empresa que não trabalha direitinho, que emite nota, que compre garantia, né? Que faz tudo bonitinho como a gente sempre fez nesses 10 anos de surto de PC e espero aí mais 10 anos pra frente, se Deus quiser, tá bom? Então, Battle Box Essential de hoje, lá de 2018, tá, galera? Então, ah, e um detalhe, repara as marcas, né? A vida inteira a gente sempre trabalhou somente com as melhores marcas, né? Você vê a Galaxy, Game Max, inclusive a gente foi um dos primeiros a vender Game Max no Brasil, o Arsenal Digital, Gigabyte. Então, crucial, balística, sim, só marca top, né? Beleza? Então, eu vou ficando por aqui, o link da loja tá aqui na descrição, é só clicar com esse assunto de PC e garanta já o seu PC Gamer novinho em folha e a gente entrega em qualquer lugar do Brasil, tá, galera? Compre em 12 vezes no cartão sem juros, tem um Pix ali pra você ter um desconto de 13%, fala ali com a gente no WhatsApp, às vezes a gente descola aquele cupom maroto pra você aí como cupom FRETE0800 e você vai ter um frete grátis. Enfim, conversa com a gente, paga seu orçamento, veja o que você quer jogar, me passe o seu orçamento que eu vou mandar a melhor configuração pra você dentro das suas possibilidades, beleza? Então, vou ficando por aqui e até o próximo TBT e até o próximo vídeo do canal, galera. Valeu, tchau, tchau!